Fala Rovai, o editorial do Fórum 11 e Meia, queridas, queridos e querides. Deixa eu dizer para vocês, esse Fala Rovai é feito aqui após um teste de Covid. Acabei de testar positivo, então se eu tossir, já saiba, não é que o Rovai tomou muito, tomou muita, é por conta disso. E eu quero pedir para você que está me assistindo depois do programa do Fórum 11 e Meia, lá no Fala Rovai, quando esse vídeo vai isolado às três da tarde, que agora nós temos o Valeu Demais. Você pode contribuir como se fosse com um superchat apoiando o jornalismo progressista da Fórum. Hoje eu vou falar, sabe do quê? Vou falar da dupla Guedes Bolsonaro e do estelionato eleitoral. O estelionato eleitoral, que é uma prática política. No Brasil não é algo tão novo como, se possa imaginar, não foi o Bolsonaro que inventou o estelionato eleitoral. A gente já viveu, por exemplo, estelionato eleitoral no governo do Fernando Henrique. De 94, na reeleição do Fernando Henrique, 94 para 98, primeiro, teve compra de votos para a reeleição. Denunciado, à época, pelo Fernando Rodrigues, que trabalhava na Folha, hoje tem o poder 360, que aí depois teve que viajar, ganhou um presente da Folha de São Paulo para viajar para o exterior e cobrir jornalismo de lá depois da reeleição. Votos comprados. Teve também o seguinte, segurar o dólar no um para um com o real. Foi aquele golpe para manter a inflação baixa. Quando o Fernando Henrique ganha a reeleição, no dia seguinte, destrambelhou, acabou o dólar um para um e o Brasil se viu num ciclo muito ruim, num processo até de quase volta da inflação, que fez com que o Fernando Henrique, por exemplo, não conseguisse eleger seu sucessor, que foi o Serra que perdeu a eleição pro ano em 2002. Mas antes disso ainda, no começo da redemocratização, nós tivemos os fiscais do Sarney. Sim, houve um congelamento de preços, tabelamento, uma fórmula para combater a inflação. Os mais velhos, velhas e velhas daqui, devem se lembrar. Eu era moleque, lá para 85, estava entrando na faculdade, mas me lembro muito bem de cenas patéticas. Por exemplo, em Curitiba, ou amigos de Curitiba, perdão, mas é em Curitiba de novo. Por exemplo, teve um senhor que entra no supermercado e fecha o supermercado em nome do Sarney. Ele berrava, sou o fiscal do Sarney, vim aqui porque os preços estão errados, vamos agora mudar e não sei o quê e tal. E a gente acabou analisando esse vídeo na faculdade, à época eu estava fazendo metodista em São Bernardo, porque não podia ser, imagina, não havia os celulares naquele momento, não havia filmadoras à disposição para as pessoas poderem fazer várias filmagens com vários ângulos, então só podia ter sido algo armado. E foi depois que descobriu era armado, porque tinha uma câmera de frente, uma câmera de trás, uma câmera de lado, e ele fazendo aquela cena patética toda e fecha o supermercado. E aquilo cria, logo antes do processo eleitoral, de 86 candidaturas a governador de Estado, o PMDB em todo o Brasil. O PMDB elege todos os governadores, com exceção de um Estado, Sergipe, que quem elegeu governador foi o PFL à época. O João, agora não foge o sobrenome dele, se elegeu, mas o PFL era do governo. O Sarney era o presidente, o dono da Câmara, o superpresidente, que acabava sendo vice também, era o Ulisses Guimarães, que era do MDB, ou PMDB. E eles ganharam as eleições com cenas patéticas das pessoas indo à rua dizendo sou fiscal do Sarney. Ontem, o Guedes e o Bolsonaro retomam isso na maior cara de pau. Num evento para donos de mercados, supermercados, comerciantes, o Guedes pede exatamente isso. tabelem os preços, não aumentem os preços, só que ele é mais descarado, porque o Sarney à época não disse isso só até as eleições. E o Guedes disse, tabelem os preços até as eleições. São apenas quatro meses para a gente garantir esse Brasil melhor. Ou seja, fraudem os preços para a gente poder se reeleger. É uma loucura. O João Alves, que era o governador exatamente, era do Piauí, eu pensei que era de Sergipe, agora então fiz confusão. Enfim, era o João Alves mesmo. E o Guedes fala isso. E não acontece nada. Não acontece nada. É absurdo que um ministro da Economia possa propor isso. Possa propor isso. Possa propor que haja um esqueleto eleitoral fabricado por empresários. O que seria, ontem alguém disse, é como se você estivesse fazendo uma doação jurídica, que é crime. Não pode na legislação brasileira. E é isso. Então, eles vão ter prejuízo para bancar a reeleição no Bolsonaro. Olha lá. O Bolsonaro fez o quê com o Bolsa Família? Ele acabou com o Bolsa Família e criou o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil vem na mesma lógica. Vale até dezembro. Ou seja, o coitado da pessoa que precisa desses recursos para poder botar comida na mesa está acreditando que vai ganhar R$ 400 sempre. Mas não, é até dezembro. Por quê? Porque coincide com o processo eleitoral. Agora mesmo, estão privatizando a Eletrobras na Xepa, no fim da feira do governo. E estão privatizando para quê? Com que objetivo? Para poder bancar o projeto da redução de ICMS, das alíquotas do Estado. Porque o Bolsonaro diz que até a eleição eu pago. Então, até a eleição, o combustível ficaria congelado. Já é uma iniciativa de estelionato eleitoral. É impressionante. O que me assusta mais é que, enquanto isso acontece, comentaristas de televisão estão preocupados com o inglês do Bozo. A jornalista Eliane Catenha de ontem estava... Nossa, ele ganhou pontos porque ele está falando o inglês perfeito. Era o tradutor. Era o tradutor que estava rolando. E o cara cometendo crimes desta ordem. E ninguém fala por quê? Porque o Guedes é blindado. Porque o Guedes é a Faria Lima. Porque o Guedes é o mercado. Porque o Guedes é o projeto de privatização deste país. Porque o Guedes está privatizando a Eletrobras. E, se ele continuar, se ele não continuar, tem que continuar a política econômica dele. A política econômica dele tem que ser a política econômica de todos os candidatos. E, por isso, a mídia tradicional, essa mídia corporativa, está batendo nas diretrizes de governo do Lula, apresentadas agora recentemente, feitas pelo pessoal da Fundação Perseu Abramo. Porque eles querem que o Lula viva. Nós vamos privatizar a Petrobras. Nós vamos fazer tudo isso que o Guedes disse que iria fazer. porque esta mídia, que se diz independente, neutra, ela é neutra e independente lá para a casa do chapéu deles. Eles defendem as mesmas coisas do ponto de vista econômico e do projeto para um país. Eles são todos mercadistas. Não existe contraditório na mídia brasileira. Não existe, inclusive, as fontes utilizadas. As pessoas que eles ouvem, aqueles que aparecem para interpretar a realidade, são sempre as mesmas. É uma ditadura midiática do mercado que a gente vem denunciando há muito tempo e que, por conta disso, eles começaram a falar que a gente não tem credibilidade porque a gente faz um jornalismo posicionado. Sim, nós nos posicionamos contra essa lógica de mercado, contra esse projeto neoliberal, contra essa farra com o dinheiro público que eles estão fazendo. Imagina na época da Dilma, pedalada para pagar a Bolsa Família. Agora pode fazer o que quiser com os recursos do Estado para garantir a reeleição do grande vagabundo do Globo, o seu Jair Bolsonaro. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas. Valeu! Valeu demais, hein? Vai lá, dá uma... Valeu demais para nós, por favor, aí, amigo. Valeu, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho T Free e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho